M.K. no beat, é o reizinho, KLP, o pai tá chato E o Daninho, tá ligado? Ela gosta disso, né? Pogo no parquinho Vem e brota aqui na base que hoje tem putaria Já compramos Johnny Walk, Barney, Vida, Donadinha, mãe Deixa de caô, não vem discutir comigo Aqui na favela, nós, deixa de sumiço, mãe Deixa de caô, não me abandona, não No beco da favela, vai tomar salsa radal No beco da favela, vai tomar salsa radal Deixa de caô, não me abandona, não No beco da favela, vai tomar salsa radal No beco da favela, vai tomar salsa radal Vem e brota aqui na base que hoje tem putaria Já compramos Johnny Walk, Barney, Vida, Donadinha, mãe Deixa de caô, não vem discutir comigo Aqui na favela, nós, deixa de sumiço, mãe Deixa de caô, não me abandona, não No beco da favela, vai tomar salsa radal No beco da favela, vai tomar salsa radal Deixa de caô, deixa de caô, não me abandona, não No beco da favela, vai tomar salsa radal No beco da favela, vai tomar salsa radal No beco da favela, vai tomar salsa radal DJ Freitas tá pesado, né?